Não viva de aparências, elas mudam. Não viva do passado, ele não volta mais. Não viva de mentiras, pois elas mudam a realidade. Não viva somente pelos outros, mas viva especialmente por você, pois com certeza você passará por coisas que nunca mereceu, mas jamais perca a fé e a esperança de dias gloriosos, porque cada vitória na vida mostrará quão forte você é.